E olha só esses dados que a gente vai mostrar para você que está acompanhando aqui o Santa Catarina no Ar desta quarta-feira. Nós vamos mostrar os números dos acidentes nas rodovias federais estaduais registrados nas últimas horas. Dá uma olhada aqui nas rodovias federais. Ainda há um grande número de acidentes registrados. Três acidentes com 15 feridos e uma pessoa morreu. Nas rodovias federais, esse foi o registro das últimas horas. Nas rodovias estaduais, 12 acidentes com 7 feridos e uma morte também registrada, infelizmente, nas nossas rodovias. Duas mortes só nas últimas horas nas rodovias federais e estaduais. Ou seja, ainda há imprudência, ainda há realmente pessoas que dirigem de forma desatenta no trânsito e aí a irresponsabilidade pode causar mortes, pode causar acidentes. E falando desses acidentes, um deles, olha só, a equipe do Arcanjo, na verdade não foi nas rodovias federais ou socorreu aí um PM que sofreu um acidente de moto na tarde de ontem. A ocorrência foi em Canasvieiras, no norte da ilha. Um carro teria cortado a frente da moto que o policial pilotava. O PM foi encaminhado ao hospital Celso Ramos para os devidos cuidados após esse acidente. Aquilo que eu falei há pouco, né? Imprudência, normalmente. Ontem mesmo, inclusive, depois que eu estava buscando minha filha na escola, o camarada entrou na minha frente assim, de uma forma tão irresponsável. Se eu não estou atento, eu poderia também ter cometido um acidente grave. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu se livrar. Porque as pessoas dirigem muito loucas na rua, muitas vezes, né? E aí acabam provocando acidente. E, às vezes, ela nem percebe que o camarada atrás tentou frear, no caso desse policial aí que caiu de moto, que acabou acidentando. Ele nem para para olhar a besteira que ele fez lá atrás. E olha só que susto no centro de Blumenau. Esse carro, a gente vai mostrar aí a imagem de um carro que pegou fogo em plena rua no início da tarde de ontem. Que não é um carro antigo, não, né? Relativamente novo, né? Um carro aí pegou fogo no meio da avenida, provocando um susto tremendo para as pessoas que passavam ali em Blumenau ontem à tarde, hein? Movimentação das pessoas que ficaram ali assustadas. Muita gente passa do lado, né? Quer filmar, quer tirar foto. E um carro desse pegando fogo, ele pode explodir e provocar um acidente maior. Claro que foi chegado a tempo ali para apagar as chamas desse veículo, o que teria provocado realmente esse acidente. Aí as causas ainda devem estar sendo investigadas.